Esse provavelmente é o vídeo mais rápido aqui do canal, porém com uma das dicas mais importantes que é como acordar com os cachos prontos. Isso mesmo, você vai acordar, levantar pra vida sem ter muito trabalho de arrumar o cabelo com algumas dicas simples e fáceis. Vem comigo! Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever no canal e já deixa o seu like e deixa a semana da finalização. E é claro que não poderia faltar durante a semana esse vídeo que é super importante, que é pra sua finalização durar vários dias. Dica número 2, como acordar com os cachos prontos no dia seguinte. Dica número 1, frunha de cetim. Troque todas as suas frunhas e só usa de cetim porque ela vai evitar o frizz e o atrito do cabelo com o algodão. Ele causa o frizz e embaraça muito mais o cabelo e pode ser isso que está causando uma de fada nos seus cachos também. E nos cabelos lisos, que eu não te digo também sério. Dica número 2, ainda usando a frunha de cetim, jamais durma com o cabelo por baixo de você, embolado em você. Joga o cabelo todo pra cima e dorme só com a nuca encostada no travesseiro. Assim você vai evitar que embole o cabelo. E essa dica é muito boa pra quem tem cabelo muito comprido e não consegue dormir se deixe ele todo solto. Dica número 3 é a touca de cetim. Se você não consegue dormir com o cabelo solto ou se tem black, a touca de cetim é que vai salvar o seu dia. Porque ela evita que o cabelo fique vagunçando na hora que você está dormindo. Quando acordar, é só tirar e fica plena. A quarta dica pra você que não gosta de beber cetim e incomoda, mas também não gosta de dormir com o cabelo solto, é fazer um coca abacaxi. Utilize uma bandana, uma xuxa, alguma coisa frouxa que não aperte o cabelo. Assim você vira o cabelo, fica todo farofado na cama, ele vai ficar contido aqui e não vai amassar nem que for as nossas cachos. E a quinta dica é na hora que você acordar, você vai revitalizar os cachos. E aqui no canal já tem uma série de vídeos sobre isso, eu vou linkar todos aqui na descrição, aqui nos cards e na descrição pra você pegar várias dicas que também servem para a empatividade física e não sabe como arrumar o cabelo depois da academia, dupla, enfim, seja lá o que você faça pra malhar os corpinhos. Esse vídeo foi hoje pra você, por favor compartilhe pro máximo de pessoas que você puder porque sempre tem alguém que tá precisando dessas dicas. Eu já recebi comentário de seguidora que seguiu essas dicas, acordou pronta e o Madu fez. Você já arrumou o cabelo? Ela não, acordei assim. Ou seja, é pra agilizar o seu dia e vai fazer isso feliz nas suas amigas também. Deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo que no caso é amanhã. Tchau!